Muito bom dia, prezados amigos, prezadas amigas, pessoas que acompanham a nossa página. Nós hoje vamos fazer uma transmissão especial, pessoal. Estou aqui com o Marcelo Esgarbosa. Ele é o vereador da bicicleta e vai ser o deputado da bicicleta. Oxalá. Nosso vereador aqui em Porto Alegre. Nós estamos aqui na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Vamos colocar aí a hashtag LulaLivre, Haddad Presidente, Rosseto Governador. Compartilhem e participem conosco desse bate-papo. Quero também saber a cidade de onde vocês estão aqui acompanhando a nossa transmissão. A gente vai aprender um pouco hoje aqui com o Marcelo. Ele entende muito desse tema da bicicleta. Eu também quero aprender com ele e eu tenho certeza que vocês também. Marcelo, explica para nós como é ser um vereador da bicicleta. Da bicicleta. Bom, primeiro obrigado por essa parceria aqui na nossa dobrada. E realmente essa expressão vereador da bicicleta, eu mesmo já me identifico com ela, porque eu sou um usuário da bicicleta, eu tenho um passado já antigo, digamos assim, ligado à bicicleta. Fui ciclista profissional, comecei a competir muito cedo lá com 12 anos de idade e depois me tornei um ciclista profissional, inclusive com uma carreira no exterior. competi durante 5 anos na Itália, morei na Bélgica também. E depois disso, lá em 97, decidi parar de competir por conta de todo o sistema do doping, que é muito forte na bicicleta. O doping era muito forte. Hoje os controles anti-doping estão mais aprimorados, mas lá nos anos 90, realmente o doping era muito forte no ciclismo. E competia em alto nível, competia na Itália, no ciclismo profissional italiano, que a Itália é um dos países onde o ciclismo é mais forte. Bom, mas isso foi um capítulo da vida, depois o outro capítulo continua com a bicicleta, mas aí a bicicleta como um elemento de ativismo social, ou seja, a bicicleta como esse elemento de aproximação das pessoas, porque quando começa a usar a bicicleta, ou mesmo quem caminha na cidade, se locomove a pé, acaba vendo a cidade de uma outra forma. Encontra mais as pessoas, acaba vendo os problemas da cidade. Então a gente fala que, eu costumo dizer que a bicicleta é um instrumento de humanização das cidades e dos espaços públicos. Quando você elegeu de vereador a primeira vez, já trabalhava essa pauta? Antes de me eleger. A ideia de trazer para a Câmara de Vereadores a pauta? Eu concorri, na verdade a bicicleta no Brasil tem vários momentos. O momento mais recente do boom da bicicleta é a partir de 2010, 2011. Eu já tinha sido candidato com a pauta da bicicleta, a primeira vez que fui candidato foi em 2008. Já falava dos temas que vieram a ser falados dois, três anos depois. E aí acabei me elegendo em 2012, comecei o primeiro mandato e a reeleição com ampliação de votos, que foi um ano difícil, 2016 foi uma eleição difícil para nós, e mesmo assim a gente conseguiu ampliar em quase 2 mil votos, mais do que na eleição anterior. Então assim, dá para ver que no estado inteiro tem crescido muito, muitas pessoas pedalando organicamente. Por exemplo, cada final de semana você encontra no mínimo 4 ou 5 eventos no estado que reúnem 400 pessoas, então pessoas querendo passear, não competição, estou falando competição também tem, mas eu digo pessoas que saem passear, fazem cicloturismo, então realmente a bicicleta está em alta. Agora, a bicicleta como meio de transporte, trabalhadora, esses dias eu estava em Candiota, é uma cidade plana, e tem grandes obras de construção das novas termoelétricas lá, eu vi centenas de trabalhadores chegando sem trabalho, lá em Santa Maria mesmo, dependendo da região, aqui na região metropolitana, no mundo essa ideia da bicicleta como meio de transporte hoje está consolidada. É fantástico, é fantástico, alguns países chegam mais da metade da população se locomove de bicicleta, imagina, metade da população, aqui no Uruguai também, aqui no Vale dos Sapateiros, nós temos muitas cidades que têm essa vocação, e nós precisaríamos de uma série que políticas incentivam isso, de proteção aqui em pedala, campanhas educativas, ciclovias, quer dizer, é uma estrutura que efetivamente tu consiga garantir a segurança. Na verdade é quase uma questão de cultura, né? Cultura. Uma cultura de respeito ao ciclista, né? E ao uso da bicicleta. O uso da bicicleta. Porque assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que vão de bicicleta, o trabalhador principalmente, porque não tem alguns que gostariam de ir com o carro, né? Mas a gente deveria ter uma política de mostrar que ir de bicicleta é o correto, é o correto. Não tem como uma cidade se movimentar se todo mundo for cada um com o seu carro, né? Então, o transporte coletivo é efetivamente a grande alternativa, mas o transporte não motorizado pode chegar, como eu falei antes, alguns países chegam a 50% das pessoas que se deslocam no dia a dia de bicicleta. Isso, eu não preciso nem relatar aqui os lentes para a saúde, a redução de gastos no sistema de saúde. Tem um estudo, Pimenta, que mostra que crianças que vão para a escola de bicicleta, é um estudo feito na Espanha, tem um aprendizado até 30% maior do que as outras. Imagina uma pessoa conseguir aprender 30% a mais por se deslocar, por fazer uma atividade física, né? Ao invés de ser levado até a escola. Então, veja que tu pode mudar uma cidade através da bicicleta. E como vereador, como é que tem sido o teu trabalho nessa pauta aqui em Porto Alegre? Nós temos feito, nós temos no primeiro mandato mais de 120 projetos, né? Não todos ligados à bicicleta, muitos ligados à questão ambiental, aproveitamento de energia renovável. Você acaba integrando toda a pauta, né, Marcelo? A alimentação saudável, nós conseguimos aprovar um projeto aqui que obriga o município, aprovado, é lei, obriga o município a inserir alimentos orgânicos na merenda escolar. Então, é um outro tema que nós dialogamos. Então, tem vários projetos. Na área da bicicleta mesmo, nós conseguimos aprovar alguns. Um, por exemplo, eu estou falando isso para talvez algum vereador de alguma cidade... Para o pessoal conhecer. Pessoal, Marcelo Sgarbosa, nosso vereador em Porto Alegre, deputado estadual da bicicleta. 13.080. 13.080. Meu parceiro nessa caminhada. Vai ser muito importante o Marcelo estar na Assembleia, gente. Pessoal do estado inteiro, pode entrar em contato contigo. Traz a tua página. Isso. Temos uma página, estamos lá, tem perfis pessoais. Bota Marcelo Sgarbosa. Nós vamos fazer uma corrente da bicicleta, vamos votar de bicicleta, vamos votar de bicicleta para arrebentar aí no dia 7 de outubro, pessoal. A gente tem usado Pimenta essa eslogan, né? No dia 7 vai de bicicleta, vai votar de bicicleta. E, bom, Pimenta, mas também acho que é bom e importante falar de ti um pouco, né? Eu acho que a tua reeleição é fundamental. O trabalho que tem feito. Quando o nosso governo lançou aquela série de incentivos para a indústria automobilística, na época eu briguei muito na Câmara, fiz um projeto de lei estendendo todos os benefícios para as bicicletas. Especialmente a questão da redução do IPI, que é um imposto que torna cara a bicicleta. Mais o ICM, que é o imposto estadual, que é um dos mais caros do Brasil, o ICM do Rio Grande do Sul. Então, para as bicicletas é 18%. Nós temos aqui do lado Santa Catarina e Paraná, que é 12%. Então, tem muita gente que vai comprar. Inclusive, nós lançamos uma campanha. Essa é uma das bandeiras que nós queremos assumir. Essa pauta que o Marcelo vai trabalhar também com muita força, pessoal. É um absurdo que o imposto do Rio Grande do Sul seja muito mais caro que Santa Catarina e Paraná, ao ponto de que um ciclista que vai veraniar em Santa Catarina compra a bicicleta lá. Ah, tem vários casos. Então, eu vou trabalhar o tema do IPI, o Marcelo vai trabalhar o tema do ICM, mas esses são só alguns temas. A bicicleta ainda é cara para quem vai comprar? Ela é cara e o que a gente tem visto, Pimenta, é o seguinte. Muitas pessoas caem, às vezes por falta de condições financeiras mesmo, compram uma bicicleta de supermercado, que a gente chama. Olha ali uma bicicleta, R$400, vou comprar. Só que uma bicicleta de R$300, R$400, infelizmente, ela não tem uma qualidade que atenda às necessidades de quem quer usar a bicicleta no dia a dia. Então, a pessoa acaba se frustrando. Então, efetivamente, ter uma bicicleta, eu vou colocar valores aqui de R$1.000, R$1.500, não é nenhum luxo, entende? Não é nenhum luxo porque, realmente, o material da bicicleta, os componentes, grande parte, são importados, são materiais que são feitos. Se o sujeito começa a usar ela no dia a dia, tem que ser bom, tem que ser bom. Tem que ter um freio bom, tem que ter umas rodas boas, banco bom. Então, não é nenhum luxo ter uma bicicleta de R$1.000, R$1.500. Eu estou falando isso e, logicamente, tem jeito que o bicicleta... É o mesmo de transporte, né? Quer dizer, o trabalhador que vai todos os dias para o trabalho, tem que ter o mínimo de conforto, tem que ter o mínimo de segurança. Os equipamentos de segurança, equipamentos de segurança, o capacete, apesar de não ser um item obrigatório. Os equipamentos de segurança são obrigatórios ou não? Então, o capacete não é um item obrigatório. Há vários estudos, né? Há vários estudos que mostram que o capacete, né? Assim, conta a lenda, né? Reza a lenda que quando se aprovou lá no Código de Trânsito, os itens obrigatórios não inseriram o capacete. A bicicleta aparece no Código de Trânsito como meio de transporte. Meio de transporte deve, os ciclistas, se tem algum ciclista nos assistindo, deve ter alguém, com certeza, né? É um meio de locomoção, é um veículo, a propulsão humana, tem que seguir todas as regras de trânsito e tem que sinalizar, né? Eu acho que eu vou dar algumas dicas, assim, né? Primeiro, toda vez que um ciclista vai dobrar direito, ele tem uma seta que é a mão. Então, ele pode sinalizar, deve sinalizar. Uma outra coisa, eu estou com a roupa preta hoje aqui, vocês estão vendo, né? Mas o ideal é que você tenha sempre... Claro, eu estou aqui, a luz do dia, né? Mas eu tenho um casaquinho refletivo... Está passando muita gente aqui, pedalando agora, usando um casaco refletivo, né? Eu tenho um, eu tenho um na minha mochila, então, quando eu pedalo à noite, eu boto, às vezes até de dia eu coloco o capacetinho. E tem uma luzinha aqui atrás, né? Que eu uso à noite, uma luz bem forte, né? Esse capacete aqui não tem, né? Mas esse aqui tem, que é justamente o ciclista, ele tem que ser visto. Ele não pode ser um ciclista, porque ele precisa ser visto pelos motoristas. Agora, o mais importante que eu invento é o seguinte, na relação do trânsito, a vítima é o ciclista. Então, nós não podemos assim, as pessoas costumam chegar para mim e dizer, Marcelo, o ciclista não respeitou. Cara, o ciclista pode não ter respeitado, concordo, está errado, tem que respeitar às vezes o trânsito. Mas quem tem a arma na mão é o motorista, entendeu? Então, o motorista deve cuidar do ciclista. Por isso que a gente usa, inclusive, a expressão, proteja o ciclista, né? E o Código de Trânsito já diz bem claro, ao ultrapassar um ciclista, a distância mínima é um metro e meio. Artigo 201 do Código de Trânsito. Então, só essa dica, né? Você é motorista e eu, às vezes, sou motorista. Eu gosto de ver como é importante que o motorista também conheça a regra do trânsito de proteção do ciclista. De proteção, de proteção. Com certeza, a grande maioria dos motoristas não sabe disso. Também não sabe, também não sabe. Por isso que a gente faz uma campanha, já há muitos anos, de distribuição de adesivos, chamados de adesivos do metro e meio. Olha, acho que o Maurício vai trazer o material. Esse aqui, ó. Esse é um colete refletivo. Esse aqui é o do Maurício, né? Que você compra nas lojas, nas melhores casas do ramo, né? Tem isso, tem umas outras faixinhas aqui. Tem feito muito trabalho de palestra, agulizada, escola. Várias pessoas me perguntam. E eu vejo como essa geração, como essa geração, digamos aí, que está no ensino fundamental, já não tem essa loucura de querer usar o carro. Muitas, acho que crianças e adolescentes, assim, perceberam que o carro... É uma questão cultural. Eu acho que, nesse aspecto, eu não gosto de ficar falando isso também, né? No outro país, no outro país. É, chato, parece. Mas, como eu lembro de uma vez, que eu fui pra Dinamarca, pra Suécia, há muitos anos atrás, participado do Encontro Mundial da Juventude, e um lado, um lado, uma calçada de um lado da rua, era só pra ciclistas, e a outra era de pedestres. Claro, claro. E a calçada era dividida numa pista de que vai e que volta. Devido à quantidade de pessoas... Com gestionamento de bicicleta. Exatamente, todo mundo ia trabalhar de bicicleta. É maravilhoso. De terno, de gravata, ia trabalhar de bicicleta. O Marcelo tava me dizendo que ele veio trabalhar todos os dias de bicicleta. A equipe dele veio de bicicleta. Vem de bicicleta, vem de bicicleta. A gente não precisa ter grande... Vai pra assembleia de bicicleta. Olha, ali daí eu tenho que subir a Borges, mas vamos subir a Borges, né? Mas na hora de ir embora vai ficar fácil, porque é descida, né? Gente, esse é outro mito, Pimenta. Deixa eu falar pra ti assim, ó. Dizem assim, não, Porto Alegre, né, ou outras cidades... Eu até entendo quando o cara fala Caxias do Sul. Caxias do Sul realmente tem muita subida, tá? Agora, Porto Alegre, Santa Maria... Gente, subida, depois que inventaram as marchas, né? E na pior das hipóteses, numa subida muito íngreme, tu desce da bicicleta e empurra. No meu caso, eu nem que fazer isso. Entenderam? Então, as pessoas vão se enchendo de desculpas. Quem tá... Ah, Porto Alegre é muito quente, chove muito. Eu tinha um colega, o Beto Flagg... Tem capa de chuva. Tem capa de chuva, tem umas capas muito interessantes. Mas assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Chove que efetivamente impede de você pedalar poucas vezes, né? Só se tu tá saindo de casa e tá chovendo. Bom, daí tu não precisa... Mas uma chuvinha ou outra não te impede, né? Tem as capas de chuva. E a questão da subida... Nossa, que legal, pessoal. Esse aqui é uma plaquinha que nós estamos usando. Então, nós estamos fazendo, dentro da campanha, uma outra campanha. Uma campanha de candidização. Uma campanha de divulgação. Esse aqui, então, é o nosso material... É um material que ele tem, do lado... Do lado do Enso, né? E do outro lado, aqui, é a distância mínima do metro e meio. Pessoal, muito, muito legal essa campanha do Marcelo. Porque além de uma campanha eleitoral, eu mesmo tô aprendendo um monte de coisa aqui que ele tá me explicando e com certeza a vocês. Vamos colocar a hashtag aí, pessoal. Marcelo de Garboza, 3080. 3080. Bota a hashtag deputado da bicicleta. Pimenta 307. Isso aí. Lula livre. Haddad presidente. Rosseto governador. Painha Abigail. Painha Abigail. Dois votos pro Senado. Pessoal que quiser apoiar o deputado da bicicleta, o Marcelo tem a página dele, tem os perfis pessoais. Olha aí, pessoal, o material de divulgação, né? É mais a divulgação, claro. De um lado tô eu, né? E essa bicicleta aqui? Bom, essa aqui tá aqui do nosso lado. Essa aqui é a bicicleta que eu uso no dia a dia, né? Deixa eu largar aqui as plaquinhas. Gente, essa aqui é uma coisa super exótica, né? Não é tão super assim, né? Essa é uma bicicleta feita de bambu, né? Feita por um amigo nosso chamado Klaus Wolkmann. Ele hoje, inclusive, dá curso, tá na internet também, quem quiser procurar ele. Klaus Wolkmann. Se chama, agora fugiu o nome da, já me dei o nome do símbolo dele, que é o panda aqui, Que legal, Marcelo. Mas é uma bicicleta de bambu. Ela tem partes de aço só aqui no garfo, né? Aqui nesses movimentos centrais. Mas aqui dentro não tem nada de ferro, né? É só bambu. Inclusive a resina que ele usa é uma resina natural pra justamente não usar nada de químico. Então as conexões aqui são feitas com a resina natural. Então são coisas... É. Ela é leve, né? Não chega a ser tão leve como carbono ou alumínio, mas ela está bem leve e bem funcional. Então ela é... Legal. 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 Nós vamos dar uma pedalada, então. Vamos dar uma pedalada aí. Vamos botar aqui o nosso capacetinho. Vamos ver o que vai dar isso. Pimenta aceitou o convite em pedalar, então vamos lá pedalada. Coloque aí a hashtag aí, pessoal. Pimenta 307. Isso é o Pimenta é o cara da Democracia Digital. Ah, boa. Que legal, pessoal. É isso aqui, gente. Nós queremos saber a cidade de onde vocês estão acompanhando. E o pessoal que quiser colaborar agora também na reta final da campanha, pode nos mandar inbox, mensagem, que a gente manda o material. Reta final da campanha, Marcelos Garbosa, deputado estadual. Eu estou apostando muito na tua eleição, cara. Vamos fazer uma revolução. Tem que fazer para o estadual e depois um pouco vai para o Congresso Nacional. Não tem ninguém que trabalhe esse tempo no Congresso Nacional assim, para valer. Claro que a gente quer ajudar, mas tu tem legitimidade, né, cara? É um cara que está viajando o estado inteiro, Marcelo. Estou viajando o estado, estou indo muito nos eventos de bicicleta. Hoje eu estou licenciado, mas sou vice-presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Então, também estamos fazendo um trabalho pela Federação Gaúcha de Ciclismo. E tem a pessoa que gosta de bicicleta para o esporte. Tem o atleta. Tem o atleta. Tem a pessoa que usa como meio de transporte. Tem o cara que usa para viagem, né? Para viagem. Para viagem. Tem pessoas viajando no Brasil inteiro. E aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela é uma rota do pessoal que vem lá de cima, do São Paulo. E o estado do skate não mistura bastante? Mistura, mas são tribos diferentes. São tribos diferentes. São tribos diferentes, né? Convivem, né? Tem muitas pistas de skate. O que eu vejo nas praças que tem pistas específicas para o pessoal da bicicleta. Para o pessoal da bicicleta. Aqui mesmo no Parque Maria do Brasil, nós temos uma pista em que é uma pista de skate, mas os ciclistas têm uma combinação ali para que uma parte fique com o pessoal da bicicleta e uma parte com o pessoal dos skates. Então, tem um convívio harmônico, né? O que não deixa de ser. Aliás, tem muita gente, ontem mesmo, no nosso comício aqui, com o Haddad, tinha uma menina, uma apoiadora nossa, de patinete. E ela disse, Marcelo, vamos tirar uma foto, mas eu quero que apareça o patinete, porque eu me locomovo de patinete. E no trem, no trem Zurbia? É simples. Então, ontem, quando eu vim com o trem com o Haddad, eu percebi que várias pessoas chegavam de bicicleta no trem. Sim, sim. Tem uma condição boa no trem, dependendo de trabalhar com a bicicleta? Primeiro, assim, ó, essa é uma, digamos assim, uma condição que tem que ser incentivada, que é a intermodalidade. Você poder ter uma conexão entre um modal e outro. Essa ideia de ir de bicicleta até a estação, deixar a bicicleta ali, ou levar contigo a bicicleta, é o que, digamos assim, é... No trem tem lugar para te... Tem, agora nos vagões novos foram feitos. A questão do trem Zurbia aqui é que ele tem horários limitados. Esse é o problema. Ele tem horários limitados até... O metroto vê muito mais isso, né? Sim. Em outros lugares. Então, nós precisaríamos que tivessem ou lugares próprios para colocar bicicleta, como é em muitos países, né? E nós, esses dias, tivemos uma reunião na direção do trem Zurbia e eles se comprometeram a fazer um estudo para ampliar... E ônibus aqui em Porto Alegre, o pessoal consegue integrar? Os ônibus... Bater um ponto para ficar bicicleta? Durante o primeiro Fórum Social Mundial, os ônibus da Carris colocaram um rec na frente e as bicicletas iam ali. Depois foi uma experiência que não seguiu, né? Mas em muitos lugares o rec funciona e é uma alternativa para tu levar dentro do ônibus. Esses são os materiais também, Pimenta. A gente fez um material... Essa é a nossa bicicletinha. É o Oclean, os nossos. Esse é o nosso Oclean. Eu costumo brincar, gente, que a pessoa que pega e faz isso aqui, ela não perdeu a criança que tem dentro dela. Porque nós já aprendemos na primeira campanha, as crianças pegavam e o primeiro gesto que faziam era botar aqui no olho. Então, realmente. Bom, bom dia. Bom dia. Tudo bom. Tiba, vamos dar uma pedaladinha. Eu estou enrolando para encostar para pedalar, né, pessoal? Gente, o Pimenta aceitou o nosso convite, né, para nós também pedalar, né? Não ficar só vestido de ciclista. Eu vou pegar agora aqui para o celular. Aí. Olha aí, Pimenta, me espera aí, tio. Vamos ver se é bom de pedal agora. Vamos lá. Pode largar, pode largar que eu tenho alcanço. Aí. Aí, ó, estamos aqui já montados agora na bike. Que legal, pessoal. Legal. Nós estamos aqui, gente, na Orla do Guaíba, um lugar muito bonito de Porto Alegre, né? Muitos ciclistas passam aqui. Tu deve ter percebido. A Dilma, né? A Dilma. Eu fiz a... Bom, essa ideia de ciclo-entrevista, Pimenta, começou com a Dilma. Eu estava pedalando um dia de manhã aqui, vi ela, bati um papo com ela, me apresentei, né? As pessoas acham que eu tive algum privilégio de falar com ela. E depois, dali uma semana, encontrei ela de novo. Aí eu puxei o celular e falei, minha presidenta, posso... Posso entrevistar com a senhora? Eu falei assim, posso te entrevistar? Lá em Livas, ela está pedalando direto. Está pedalando. Na Pampulha, lá, né? Na Pampulha. E aí eu perguntei para ela se eu podia entrevistar ela. E ela me disse, não, desde... Mas eu não queria parar, porque eu estou pedalando. Ela é toda metódica, sabe? Ela tem horário certo e tal. Eu falei, não, só vamos conversando. Puxei o celular e fiz a tal da ciclo-entrevista. E aí começou essa ideia de nós fazer a ciclo-entrevista. Então, você está sendo aqui o meu convidado também, né? Não posso atrapalhar quem está vindo de lá, ó. É. Tem um pessoal vindo de lá, né? Muita gente, olha aqui, passando até uma... Uma religiosa, uma freira. Uma freira, cara. De hábito. De hábito. Essa eu nunca tinha visto, parecido. Nem eu. Essa é a minha novidade, cara. Eu confesso que nem eu, viu? Aqui é um lugar que o pessoal passa vindo da Zona Sul, né? Indo trabalhar no centro. Então, é um exemplo de que um lugar seguro, né? No caso aqui, a Prazillo, na Orla do Guaíba. Ele é muito tranquilo, assim. Muito... Porque esse é um dos princípios da ciclovia, sabe, Pimenta? Ele tem que ser... Eu competia longo curso, né? Bom, eu fui um ciclista de estrada, né? O cara é ser campeão mundial francês, aquele. Bom... Depois tem um baita rola com o doping com ele, né? Sim, teve vários. Na verdade, ele é norte-americano. É o Lance Armstrong. Ah, eu achei que ele... Ah, eu achei que era na França que ele ganhava a volta da França. Isso, ele ganhou a volta da França sete vezes. Era um grande ítolo do esporte. E acabou sendo... Tendo que admitir. Você é pra fortalecimento muscular? Ele, na verdade, ele acaba te dando mais resistência, né? As drogas, a principal... Não quero dar dicas de doping, mas a principal droga, ela faz com que você tenha mais oxigenação no sangue, então você recupera mais depois do esforço, né? Hoje... Participaste dessas voltas na Europa? Participei do Giro de Itália, o Amador, né? Não na categoria principal. E das provas principais na Europa toda, né? Das provas principais. Foi um período bem interessante, assim, da minha vida. Muito intenso, né? É uma dedicação muito grande, assim... O Brasil tem uma participação boa nesse circuito, você? Olha, os brasileiros estão... Nós tivemos agora há pouco um campeão mundial de mountain bike, a bicicleta que está andando aí, né, Pimenta? E o Avancine, que é uma... Digamos assim, o feito mais importante do Brasil agora... O corrido há 15 dias atrás, né? E o surf, o skate, a bicicleta, eles são meio parentes, por exemplo. Eles têm uma... Bom, eles têm a liberdade, né? Eu acho que dá pra dizer que... Eles têm a liberdade no coração. É um país maravilhoso pra isso aí, cara. Maravilhoso. Maravilhoso e nós temos um grande capital humano, né? Mas, infelizmente, a gente vive num país que só fala de futebol, né? Só fala que o esporte é futebol. E essa população por carro, né, cara? É. E o carro é... A gente adotou essa coisa negativa. Mas como tu falaste, eu acho que essa geração nova... Ela se questiona sobre isso. ...a beleza desse trabalho que tu tá fazendo. E como deputado, vai ajudar muito isso aí, Márcia. Com certeza. Aliás, nós temos que fazer uma bancada da bicicleta, né, Pimenta? Nos vários níveis aí, nos vários estados. Já tem outros vereadores, tem o Goura no Paraná, né? Vereadores que são ativistas, assim. E posso que eu montar uma parceria boa pra ti aqui no estado, na campanha, Marcelo? Estamos tocando, a gente tá com... Essa questão transcende partido, né, cara? Transcende partido, justamente. Não é uma coisa só nossa. Tomara que outros vereadores parlamentares de outros partidos, de todos os espectros, adotem também, né? Não precisa ser uma causa vinculada a alguém. Passa Pimenta é isso, né? Eu acho que estamos... Vamos encerrando aqui a nossa conversa? Vamos, vamos. Nós temos que voltar, hein, pois é. Nós vamos voltar aqui, mas podemos parar aqui pra dar um... Fazer um fecho. Fazer um fecho. Então aqui é a orla, que é a parte mais ainda não... Estamos quase no Beira-Rio, pessoal. Estamos quase no Beira-Rio. Aliás, nós podíamos parar aqui e filmar o Beira-Rio no fundo, né? Então paramos aqui, ó. Paramos aqui, velho. Deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui pra nós botar o Beira-Rio de fundo. Aí, ó. Os gremistas aqui vão se apavorar. Tá lá o Beira-Rio, gente, ó. Tá lá o Beira-Rio no fundo. Aí, ó. Foi muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Pessoal, vamos colocar a cidade aí de onde vocês estão acompanhando. Quero pedir pro pessoal entrar em contato conosco, entrar em contato com a campanha do Marcelo. A nossa hashtag é... Estamos aí há poucos dias da eleição. Volta a reta final. Estamos no sprint final. Sprint final. Sprint final, né? E muita gente nos acompanhando aí. E muito legal mesmo. Estou achando maravilhoso esse teu trabalho. Vamos pedalar lá. Muita gente pedalando. Aí vai ter que ir de bicicleta pra posto do Haddad. Vou ter que ir. Só que a posto do Rosseto vai ser no mesmo dia. Ah, eu vou ter que escolher-te. Ou vai de manhã numa aqui, vai pra Porto Alegre. Eu consigo uma bicicleta pra te levar. Não, eu levo no avião. Levo no avião. Desço lá e vou pedalando por lá. Vamos pedalar. Próxima pedalada nós marcamos em Brasília. Vamos fazer lá em Brasília. Vamos fazer em Brasília. Perfeito. Perfeito. No dia 7, 3080. 307. 307. Vamos arrebentar, pessoal. Muito bom. Valeu. Grande abraço pra vocês, pessoal. Tudo bom, gente. Valeu. Vamos pedalar. Vamos pedalar. Vai. Vai. Troque. Tchau. Tchau.